Ela realmente viveu bastante, essa menina. Essa dole é que não viveu pouco. Vou ver o cafezinho primeiro. Um cafezinho pra falar sobre esse livro. Que... Eu comecei achando que eu não ia gostar. Eu achei que ia ser muito autoajuda. E eu não tô muito acostumada a ler livros de autoajuda. Então, eu tinha um certo porém com ele, assim, de começar. E por que eu decidi gravar um vídeo sobre ele? Porque eu completamente mudei de ideia durante a leitura. E eu tenho muito sentimento sobre ele. Eu acho que seria legal compartilhar. Justamente porque... Tô com um lugar muito profundo, assim, em mim. Que eu não esperava também. Porque eu tinha uma visão de que eu não ia gostar do livro. Na verdade, eu achei que eu ia gostar. Mas que seria, tipo, ai, tá. Gostei do livro, ok. Tá, beleza pra mim. Então, eu vou falar sobre... Tudo que eu sei sobre o amor. Da Dolly Adelto. Ah, eu sempre esque... Com a função do nome dela, gente. Mas vamos lá. Esse livro aqui... É uma viagem. O livro, ele é baseado em... É um livro de memórias, eu acho. Sobre a vida dela, né. Então, fica meio chato eu dizer, tipo, ai, gostei. Não gostei porque é a vida dela. Mas eu me identifiquei em muitos pontos. E eu achei que eu não ia me identificar tanto. Principalmente no começo. Que eu fiquei... Hum... Isso aqui não é muito parecido com a minha história, né. Não sei como que eu vou me identificar com isso. Mas... Ela realmente viveu bastante essa menina. Essa Dolly aqui... Não viveu pouco. E ela me lembrou muito... Um estereótipo que a gente tem de... Britânicos, assim. Acho que principalmente por skins. Quem via skins, acho que... Quando era mais novo. Vê muito isso nela. Porque... Ela é bem maluquinha. Bem doidinha. E ela faz muita coisa. E... E eu me identifico muito com muitos aspectos, assim. Que ela vai falando sobre, principalmente... Ser uma adolescente que já quer ser adulta. Que não... Sabe? Não gosta da parte da adolescência. Então eu me identifico muito com essa parte. Mas... Eu já fui bem maluquinha também. Mas ela conseguiu me superar bastante. E... Eu gostei bastante dessa parte do livro. Principalmente porque... Acho que eu me identifiquei. Mas eu quero falar sobre outras coisas também. E... A primeira... Parte que eu quero falar é que... A que eu não me identifiquei tanto. Que é... Quase 90% do livro ela fala sobre homens. E... Eu sou lésbica, né? Então... Pra mim ficava tipo... Tá bem. Ok. Ok. Estamos falando sobre homens aqui. Eu não tenho essa vivência. Mas... Tá. Vamos lá. Mas... Teve um ponto que... Acabou que... Ai... Minha fala de toda virada. Mas teve um ponto que eu acabei... Me identificando muito com ela. Que foi... Principalmente quando ela fala sobre agradar homens. Assim. E por mais que isso não seja da minha vivência. Eu entendo essa parte de tu querer tipo... Se sobressair. Porque muito tempo eu... Eu achava que era bissexual, né? E... Nesse momento eu queria agradar todo mundo. E tá tipo... Vivendo pra tipo... Tu tá agradando certas pessoas que... Pra mim não faz diferença. E quando tu descobre isso. Eu acho que no momento que ela descobriu isso. Claro. Ela descobriu com quase 30 anos. Eu tenho 22 e eu já sei isso. E eu acho que isso também é uma diferença de geração, né? Ela é millennial e eu sou geração Z. Então... Acho que essa principal... Mudança, assim, de gerações. A gente consegue ver bem. Porque... As coisas são muito mais rápidas pra minha geração. A gente descobre as coisas muito mais rápido. Eu vejo... Por exemplo... Se identificar com as músicas da Taylor. Por exemplo, a Taylor escreveu umas músicas com 30 anos. Que eu penso... Nossa, daqui... Eu já pensei há 10 anos atrás como... Como que as coisas mudam, sabe? Como que... Cada geração tem seu tempo de descobertas. E... Pra nossa... Principalmente as coisas são muito rápidas e muito... Assim... Ai, a gente descobre as coisas e já tá pronta pra próxima. E... E vai indo, sabe? Enfim. E foi essa, tipo... A minha maior... Quando ela falava sobre relacionamentos dela. Eu ficava pensando, tipo... Nossa, eu não me identifico por ser uma relação. Heterossexual, mas... Eu me identifico com esse fato de... Isso é muito de uma heterossexualidade compulsória, sabe? De tu querer... Tô assim, tô... Mas de tu querer... Sabe? Uma certa validação masculina. E quando tu te desprende disso, parece que o mundo fica de uma outra forma, sabe? E isso eu consigo enxergar bem também na minha trajetória. Depois que eu me desprendi de tipo... Depois que eu me entendi principalmente como lésbica. Foi uma mudança, assim, que eu consegui ver claramente que... Eu não tava mais buscando por essa validação. E tu te sente muito mais livre pra viver e... E descobrir o mundo de certas outras formas. E descobrir como que essas coisas se dão. E eu acho que... Pra mim isso tem muito a ver com a heterossexualidade compulsória, né? Enfim, agora eu vou entrar no ponto que mais... Tocou no meu coraçãozinho aqui nesse livro. E que provavelmente vai ser... Vou ter que parar porque minha cachorra vai... Vai. O ponto que mais... Como eu posso falar o ponto que mais me tocou nesse livro aqui? Foi quando ela falava das amizades dela. Porque... Eu sou uma pessoa que... Eu amo muitos meus amigos. Meus amigos são o meu tudinho. E assim como ela, eu... Eu tenho uma conexão muito forte. Eu acho que justamente também... Claro, a Dolly, ela... Não sei se ela é bi, mas... Até onde eu li no livro ela era muito heterossexual. Então ela não tem essa coisa de found family que a gente tem... Nós LGBTs. Nós mulheres LGBTs. Nós temos com os nossos amigos. Então os meus amigos pra mim são a minha segunda família. Na verdade sou a minha primeira família. E eu... Porque... Discutindo sobre isso também esses dias em aula. Falando sobre as dissidências familiares que a gente tem. E eu acho que com os nossos amigos a gente não tem isso. Porque eles já são parte de um grupo que... Tem os mesmos gostos que a gente. Tem as mesmas ansiedades. E tá na mesma faixa etária. E tá vivendo as mesmas coisas. Então eu acho que isso é muito... Assim, pra mim, os meus amigos são a minha primeira família. São as pessoas que... Tão ali comigo. Que sabem tudo que eu passo. E... Quando ela falava das amizades dela, eu me sentia muito... Eu chorei, tipo... No final, assim... Teve vários momentos que eu chorei. Não vou negar que teve vários momentos que eu chorei. E principalmente quando ela falava das amizades dela. Com a Ferly, que foi... Que é a melhor amiga dela, né? Por muitos anos. Acho que, sei lá... Agora já deve fazer mais de 20 anos, né? Porque eu acho que eu vi esse livro em 2019. Mas... Quando ela falava da Ferly, eu ficava muito, tipo... Nossa... Eu me sinto assim com os meus amigos também. Porque... Eles são muito... Uma parte de mim, sabe? E quando ela fala que a gente se apaixona pelos nossos amigos. E que... Eles são os nossos verdadeiros amores. Eu fiquei... Nossa, isso é muito verdade. Porque... Eu sinto que eu poderia passar por essa vida. Sem nunca, por exemplo, amar ninguém. Ou... De um sentido romântico, no caso, né? Mas que eu me sairia muito completa pelos amigos que eu tenho. Porque... Eu acho que... A gente se apaixona. É uma coisa que eu gosto muito de falar. Porque eu sinto muito... Muito amor, assim, pelos meus amigos. Então, eu acho que... Ela acertou muito quando ela falou sobre isso no livro. Porque... Também dói. Quando eles... Vivem para os namorados. E vivem para outras coisas, sabe? E principalmente, acho que essa... Essa separação se dá quando as pessoas... Da nossa volta, começam a namorar. E isso foi uma coisa que eu me identifiquei muito. Porque eu nunca tive um relacionamento assim como a Darlene, né? Então, eu sou sempre amiga que... Fica olhando. E fica... Como é que eu posso dizer? Fica de fora disso. E não sabe muito bem... Como se encaixar nesses momentos, sabe? E aí tu te sente, tipo... Ai... Tá, tô namorando. Agora vai viver pro namorado. E... Namorada. Essas coisas. E eu acho que... Ela falou isso muito bem no livro. Porque... Realmente, é... É... É isso. A gente vive uma parte com os nossos amigos. E aí, quando eles arrumam uma outra pessoa, a gente fica com muitos ciúmes. Ou... Fica como se uma parte de nós estivesse indo embora. E eu entendo muito isso, porque... Ai, gente. Acho que eu tô falando até coisa repetida já. Mas... É difícil quando a gente perde um amigo pra isso. Não perde, mas quando esses amigos se afastam. Porque a gente sente que... Quando eles voltam, tu não conhece mais essa pessoa, sabe? E parece que essa pessoa já não... Muitas vezes isso acontece também porque... Claro, eu tenho amigos héteros, amigos LGBTs, mas... Isso acontece quando... Principalmente com os meus amigos que estão em relacionamento hétero. Acho que eles entram em um túnel, assim, sabe? Que tu vive pro teu namorado. Tu quer fazer tudo com ele. E eu entendo, gente. É uma pessoa que tá ali pra ti e... E dando todo o teu amor. Só que eu converso isso muito com os meus amigos quando eles terminam, né? Porque uma coisa é tu viver pro teu namorado. E é uma coisa que eu penso muito também na minha cabecinha, né? Tu vive muito pro teu namorado durante aquele tempo. E aí termina. E tu quer receber a mesma atenção dos teus amigos... Quando... Termina. E claro, no momento do término, tu tem que estar ali com os teus amigos, mas... Depois, tu... Querer receber essa mesma atenção que tu não dava pros teus amigos. Então, quando ela fala sobre isso... Eu me senti muito, tipo... Nossa, é verdade. Porque... Eu tenho muitos amigos que namoram... E somem, assim, sabe? Vivem... Sempre sendo pra aquela pessoa e... Não condenam, gente. Porque eu não sei como eu me sairia nessa situação também, mas... Pelo menos... Tá perto dos teus amigos, procurando eles. Acho que é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, de algumas pessoas. E quando ela fala, tipo... Ai, os amigos bons voltam... E é verdade. Os amigos bons voltam e a gente recebe eles de braços abertos e... Amando eles mais ainda, eu acho. E sabendo que essas são as pessoas que... Provavelmente, muito provavelmente, vão ser as que vão passar... Muita... Muita coisa contigo. Já passaram e vão viver... Pra sempre, assim, sabe? Num lugar muito especial do coração. E justamente essas que não voltam... Tem um espaço... Assim... Eu acho que eu tô até com um brilho no olho pra te falar, porque eu vou chorar em qualquer momento. E... E vão voltar em algum momento. Ou não vão voltar, mas foram grandes... Partes, assim, do... Do nosso cotidiano, sabe? Enfim. Essa foi uma das partes que mais me pegou. E... Sei lá, eu gostei muito desse livro. Principalmente por parte das amizades. Eu chorei bastante quando... No final, quando a Feli fala sobre... Ter desculpa... A Feli não é... Dolly. Tu tá confundindo, já. Quando... É justamente naquela conversa que ela tem com a Feli. Que ela fala... Sobre... Não se sente o suficiente pra amar, sabe? E é um ponto que eu sinto, às vezes, tipo... Ai, não me sinto o suficiente. Mas eu amo os meus amigos há tanto tempo. E... E eu dedico muito... Muito, muita atenção pra eles. Como que eu não sei o que é amar, sabe? Então... Foi isso que ficou pra mim do livro. E eu queria botar pra fora, porque... É um... É um tópico que eu gosto muito de falar, que é... Principalmente amizades femininas. Que são coisas que... Ela fala no livro muito sobre amizades femininas. Mas eu acho que pra quem é LGBT... São amizades LGBTs, assim... Que... Cruzam o nosso caminho. E são os verdadeiros amores da nossa vida, né? E eu sempre lembro daquele vídeo da... Acho que é Mônica o nome dela. Uma amiga do Paulo Gustavo. Que ela fala... Tem pessoas que cruzam o nosso caminho. Tem pessoas que a gente esbarra. Tem pessoas que cruzam o nosso caminho. Não lembro como é que é. E ela fala muito sobre se apaixonar pelos nossos amigos. E eu sinto isso. Eu sinto que eu já fui apaixonada pelos meus amigos. E eu sou apaixonada por eles. E parece que a cada momento eu vou descobrindo mais deles. E vou ficando mais... Tipo... Nossa, essa pessoa aqui que tá do meu lado. Ela é... Sensacional. E eu quero ter ela comigo pra sempre. Enfim, gente. É isso que eu tirei de... Tudo que eu sei sobre amor. E... Foi um dos livros, assim, que eu achei que... Era de autoajuda. Que eu não ia gostar. Mas eu acabei gostando bastante. E... Eu acho que vale muito a pena. Principalmente... Pra gente se dar conta, assim, de que... Às vezes o amor romântico é só... E eu já tava falando sobre isso também. Porque justamente... Eu lembrei muito da Bell Hooks. Que o meu livro preferido é... É esse aqui. Peraí que eu vou pegar. Esse aqui. Tudo sobre amor. Sou uma pessoa muito amorosa, né? E é meu livro com mais marcações. E eu lembrei muito dele lendo. Porque... Ela também fala sobre isso, sabe? Sobre relações de poder. E amor. E... Enfim. Eu acho que eles... Não se complementam. Porque o da Bell Hooks, ele tem uma pegada muito mais de... De desvendar... Traumas e desvendar coisas. Mas esse aqui... Ele é uma pegada leve. Que... Eu acho que... Lembra a gente muito do... De que... O amor romântico, ele às vezes é... Uma falácia. Posso falar que é uma falácia? É uma falácia inventada, assim... Muito pelo capitalismo. E muito por... Essa vontade de vender que as coisas são perfeitas. E que o amor vai ser perfeito. E que... E muitas vezes o amor tá do nosso lado. Que são os nossos amigos, sabe? Então... É isso que eu mais gostei desse livro. Eu tô muito feliz de ter gravado esse vídeo. Porque eu precisava conversar sobre isso. Precisava botar pra fora. Mesmo que não seja, tipo... Ai... Mesmo que não seja uma coisa muito, tipo... Concreta, sabe? Foi só um... Uns devaneios que eu tive. E eu acho que eu não conseguiria botar pra fora. Tipo, em palavras. Então... Acho que falando, às vezes... Eu consigo chegar em lugares melhores. Então é isso. Espero que vocês leiam e gostem. Assim como eu. E... É isso, né, gente? Nossos amigos são os nossos amores da nossa vida. É isso. Beijo.